Bom Cachuba, um ponte, um grobo feio, pra despertar pra vida Boa, a rima e maria, o rima e lalado, o rima e botaram na corpo Virem joguando, o bolso roubado, com a batente e a corpo Que se quente nada, o boli e papiado, e a luta sempre na topo Sou uma de uma mágica, como o dia é bonita Como que tem luta, no mundo inteiro, trabalha a dor E o povo é pobre, mas que ela quer nada Como que tem luta, no mundo inteiro, trabalha a dor Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby E o que tem luta, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Obrigado.